3. Número 3, contei a seguinte dica. Tá valendo o jogo, hein? Agora começou, não é brincadeira não. Deus aducará o quê? Vem com a seguinte sonoridade. Preste atenção. Lúcio Mauro, como é que você tá, irmão? Como é que estão meus sobrinhos? Estão bem? Estão indo bem na escola? Estão fazendo as atividades extras? Estão educados à mesa? Então mostra pro tio que eles estão estudando os instrumentos. E sobe o sol! É, Mionzeira, por favor. Mas é só, calma. Segura, Mionzeira. Segura. Isso é dica? Isso faz parte da dica? Ele veio de Animal Print. Eu estou de Animal Print. Eu e a minha amiga da plateia, levanta ela, cadê ela ali? Nós estamos juntos, meu amor. É a Juma e o Marroá. Quer dançar? Quer dançar? Tem mais uma ali, hein? Tem mais uma ali também, ó. Tem outra Juma. Minha Jumaona, temos duas, ó. Rá, 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 rá. Quer dançar? Quer dançar? Mionzeira vai ensinar. Vamos pra de 40? Vamos pra de 40? Só pra gente... Eu fiquei em dúvida na performance. É. Talvez se eu tivesse colocado a perna direita pra frente e a esquerda. Eu acho que foi isso. Eu posso ter cometido essa gaffe, Sandra. Vamos pra rodada de 40. Lúcio e o Mauro, junta essa molecada linda. E sobe o sol! Pô, sacanagem, essa é mole. Vai melhorar, né? Essa é mole. Essa é molinha, molinha. Entrou ali, o mafra me deu... Aí já deu uma outra luz. Quero uma dessa pra mim, brod. Quero uma dessa pra você. Escolher o número certo. Sandra, você já tinha matado na primeira rodada, não tinha não? Pô, que... Mas estão aí comemorando e não responderam nada ainda. Posso responder? Responde você. Eu gostaria. Como uma deusa... Meu Deus! Você me mantém. Mantém? E as coisas? E as coisas que você me dizem. Faz o quê, Isabel? Me levam aonde? Me levam além. Além, Lúcio e o Mauro. Ela tá cantando Rosana, Lúcio e o Mauro. Plateia! Ó, vocês tão cantando também. Vocês tão tudo louca. Vocês acham que a Rosana vem aqui? Eu tô tentando desde que eu assinei com a Globo. Eu botei numa cláusula no meu contrato. Até hoje não aconteceu. Eu falei que era a Rosana, não dava. Tão cantando, não param mais, Lúcio. Eu tô morrendo de pena. Do quê? Do artista que estiver ali atrás, se não for a Rosana, essa hora tá chorando. Vocês acabaram com a vida do artista que tá ali atrás, se não for a Rosana. Ele vai falar, o que que eu tô fazendo aqui? Eu quero ir embora. Quero ir pra minha casa. Então tá procurando o Amor e o Poder na internet pra ver se consegue cantar. O pessoal vai querer ir pra casa chorar. Mas, Lúcio, eu vou te falar uma coisa. Eu sou muito fã de Rosana. E na hora que começou esses acordes salgados, só o primeirinho eu já falei, salgadola, salgadola. Manda, manda de novo aquele pecado ali. Só que ele fuente. Só pra você descer. Esse mesmo, esse mesmo. Eita. Ai, meu Deus. Mas que quando entra esse acorde, automaticamente meu corpo faz assim. Dá um vento, né? E aí eu imagino a fumaça vindo. Isso é muito clássico. Eu vou morrer do coração se isso acontecer. Vai acontecer mesmo isso na minha vida, Lúcio Mauro? Tá certo ou tá errado? Tá certo! A resposta eu não acredito. Eu vou até pegar minha ficha. Eu esqueci minha ficha no meio do caminho de grande saudade que eu tô. E aí vem ela. Segura o acorde aí. A dona de um dos maiores hits de todos os tempos da música brasileira. Poderosa, empoderando mulheres há décadas. Cantando a música que fez o disco vender mais de 5 milhões de cópias. E que é cantada por todos os brasileiros, como a gente viu aqui. Se prepara aí em casa. Sobe o som pra Rosana! Uou! Agora vai, hein? Maravilhosa! Maravilhosa! A música nas sombras O ritmo Que lindo! E vai! Um animal No véu do luar Eu saio dos teus olhos Eu roubo pelo chão Feito um amor que queima Magia negra Sendo o sal Com uma deusa Você me mandei E as coisas que você me diz Me leva ao rei Aqui nesse lugar Não há rainha Isso Há uma mulher e um homem Trocando os sonhos Fora da lei Com uma deusa Com uma deusa Você me mandei E as coisas que você me diz Me leva ao rei Tão perto Tão longe do fim Afim de dividir Tão fundo do prazer Com amor e poder A música na roca Sobre a surpresa O ritmo Um animal que roda No véu do luar E vai! Rosana no caldeirão Tão perto das velas, longe do fim Afim de te medir, no fundo do prazer, o amor e o poder Como uma deusa, me leva a mim Você, longe do fim, mantém E você, me diz, me leva a mim Tão perto das velas, longe do fim Afim de te medir, no fundo do prazer, o amor e o poder Tá louco? Tá louco? Tá louco, senhoras e senhores, uma salva de palmas! Que isso! Maravilhosa! Que prazer enorme! Clássico é clássico, Miozeira! Venha pra cá receber os seus aplausos aqui, ó! Que prazer é linda! Você merece, é tudo pra você! Obrigada, gente! Prazer enorme poder nesse programa maravilhoso Essa prazer é linda, essa alegria Eu fico muito feliz Essa música, ela, nossa senhora, é difícil explicar, né? Não é difícil explicar o tamanho que ela tem na vida das pessoas A importância E você vê? Um acorde Um acorde e a galera começou a cantar Isso é raro de acontecer aqui É... Bom, ela tem... Ela é muito emblemática, né? Tem todo um arranjo Sim Místico, né? Marcou muita época, tudo, né? Muito, marcou muita época Mas como é pra você ver ela sendo cantada até hoje? De certa forma, é um grande hino ao empoderamento feminino Sim, sim, verdade É uma música tão emblemática que já possui, assim... Clínica de estética da deusa Já virou tudo? Supermercado Minha deusa Supermerdeusa Treino de academia, dieta Tudo 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 que você possa imaginar Então, é realmente, é um hino E eu sei que é um hino Eu sei que é importante pra todo mundo Inclusive, pros nossos convidados Isabel, essa música faz parte da sua vida também, não faz? Cara, eu fiquei chocada Porque tem quatro números ali Eu escolhi exatamente esse número Essa música marcou um momento muito importante na minha vida, assim, na minha carreira, né? Quando eu quis trabalhar como modelo Participei de um concurso Eu não gostava muito, mas participei E fui classificada E na hora que eu entrei na minha classificação Foi essa música que tocou Ai, que maravilha Foi essa música Imagina como foi lindo Foi Não tem como Não tem como nos esquecer Não tem como, assim Toda vez que toca Você também, inclusive Vocês já gravaram junto Sandra Já Outro dia postaram aquela parada que a gente gravou, cara Amiga, tenho coração ferido Maravilhosa Demais, demais A gente se ama A gente se ama A gente se ama Vocês são maravilhosas demais Lucinho, eu quero as suas palavras sobre a presença de Rosana aqui Olha só, é um frenesi, né? Que a gente se encontra durante a semana pra ensaiar Então é natural que a gente fique assim Meu Deus, vem fulano, vem cicrano Ai, de repente, meu Deus, vem Rosana Tem amor e o poder Eu tô honrada aqui É demais Poder cantar com vocês Eu super admiro Eu acompanho o programa sempre Que legal Assim que chegou aqui Já deixou a gente Nossa, maravilhoso E você, então Eu sou tua fã Meu amor, que prazer Eu sigo você no Instagram Olha lá Estamos juntos Estamos juntos Exato E assim, a banda Eu achei Eu até tava comentando com o nosso produtor Que surpreenderam Porque essa música O amor e o poder Ela é um pouquinho ingrata pra tocar Né? Ela tem uma Tem tacete Tem muita pausa Tem muita Muito detalhe Então Mas me surpreendeu bastante Vocês tocando Foi maravilhoso É, Lúcio O orgulho Essa filharada O orgulho do papai Sadia Essa filharada Serelepe Sapeca São bons demais Maravilhoso São bons É a melhor banda da televisão brasileira E eu quero agradecer você demais Por ter vindo Eu que agradeço Por ter dividido esse momento com a gente Eu juro que a gente não vai esquecer isso nunca Mesmo Muito obrigado Meu Deus Que lindo Um beijo Eu que agradeço Prazer Bravou Sucesso nesse programa Maravilhoso Amém, obrigado Beijo pra essa plateia Obrigado por tudo Rosana Que Deus abençoe Sorte pro Davi Pra vocês Beijo pra todos Muito obrigado Beijo Uma salva de palmas Pra Rosana Bravo Que isso Peraí Globolinho Você não me avisa nada